Olá, segundo ano! Como estão? Vamos lá, todos preparados para mais um dia de muita aprendizagem? Então, nossa aula hoje é de matemática e ciências da natureza e o nosso tema é regularidade numérica. Eu sou a Prota Iná e vamos começar, vamos falar sobre a nossa aulinha de hoje. Então, segundo ano, antes de nós iniciarmos, antes de nós falarmos sobre regularidade numérica, nós vamos ouvir uma história, vamos fazer a leitura de um livrinho. Então, vamos lá? Nossa história de hoje é A Natureza em Números. Essa é a história de Paulo Meirelles e as ilustrações de Mindis. Vocês sabiam que na natureza nós encontramos vários números? Ou não sabiam ainda? Então, vamos descobrir. Olha lá! Olha lá! Zero indica a ausência, a terra sem semente e o bolso vazio de jujuba. Então, olha lá! A terra vazia, sem semente, certo? É a ausência. Isso tudo é representado pelo número zero. Zero e olha lá! A jujuba não tem nada no bolso, ó! Ele procurando não tem nada. Tudo representado pelo zero, ó! Um é o nariz do bebê, o sol no céu e o bico do pássaro. Olha lá! O bebê só tem um nariz, não é verdade? Olha lá! O céu só tem um sol e o pássaro só tem um bico. Então, tudo representado pelo número um. Olha lá! Dois são os olhos do cachorro, os ciclos do dia e os pneus da bicicleta. Então, olha lá! O cachorro tem dois olhos, a bicicleta tem dois pneus e o dia tem dois ciclos, que são o dia e a noite, certo? Três são as cores do sinal de trânsito, as pontas do triângulo e as partes do corpo humano. Então, olha lá! O semáforo, ele tem três cores, na verdade, o verde, que significa siga, o amarelo, que é o atenção e o vermelho, que é pare. O triângulo, ele tem três pontas, tem três lados e o nosso corpo, olha lá, tem três partes básicas. Quais são? Pró, cabeça, tronco e membros, certo? Os superiores e membros inferiores. Tudo representado pelo número três. Quatro são as estações do ano, as patas do gato e as fases da lua. Então, olha lá! O gato tem quatro patas, certo? A lua tem quatro fases. Você sabe quais são as fases da lua? Lua cheia, lua nova, lua minguante e quarto crescente. Certo? E ele também fala que as estações do ano também são quatro, né? Primavera, verão, outono, inverno. Tudo representado pelo número quatro. Vamos lá! Cinco são os sentidos da pessoa, os braços da estrela do mar e os dedos de cada mão. Então, olha lá! Ele vem falando que nós temos cinco sentidos, nós já vimos isso, né? Que nós temos visão, audição, tato, olfato e paladar, certo? A estrela do mar que tem cinco pontinhas ou cinco braços e os nossos, olha, dedos das mãos. Não é verdade que são cinco. Seis são as cordas do violão, os lados do favo das abelhas e as pétalas de alguma flor. Então, olha lá o violão, olha aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis cordas no violão. Olha lá a flor, essa flor com seis pétalas, né? Existem flores com números de pétalas diferentes, mas existem flores com seis pétalas. E também os lados, olha, do favo da abelha, são seis lados. Sete são as cores do arco-íris, os dias da semana e as notas musicais. Então, olha, a semana tem sete dias. Quem lembra, olha? Domingo, segunda, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Então, são sete dias, certo? Nós também temos, olha, sete cores no arco-íris e também temos sete notas musicais. Mas, olha elas aqui, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, certo? Oito são os pontos cardeais e colaterais, as pernas da aranha e os braços do polvo. Então, olha lá a representação dos nossos pontos cardeais e colaterais, que são oito, certo? As perninhas da aranha e os bracinhos do polvo, que são representados pelo número sete, oito, perdão, segundo ano. Nove são os meses da mulher gestante, porque a mulher, quando está grávida, quando está com o bebê na barriga, ela fica nove meses grávida, não é verdade? O bebê fica ali nove meses crescendo. As letras da palavra beija-flor, ó, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E também nove é o número dos estados do Nordeste. Olha lá a região Nordeste do Brasil. Olha, esse daqui é o estado da Bahia, que é o estado onde nós moramos, a cidade de Feira de Santana. Fica aqui, ó, no estado da Bahia, certo? Infinitos são os encantos da natureza, os que contamos e os que não contamos, fora e dentro de você. Então, conseguiram perceber, segundo ano, que na natureza nós encontramos os números aí em várias situações? Legal, né? Vamos lá dar continuidade à nossa aula? Então, vamos lá. Olha só, segundo ano. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito desse jogo bem legal, que eu coloquei o desenho aí do lado, que é o jogo da trilha. Quem aí já brincou de jogo da trilha? Olha, eu gosto, amo jogar jogo da trilha. É um jogo que eu gosto desde criança. Eu acredito que é um jogo que a maioria dos alunos do segundo ano já conhecem, porque é um jogo que costuma aparecer também muito nas atividades, que a própria é para, nos próprios livros didáticos também aparecem esses jogos. Mas vocês sabem o que é um jogo da trilha? Qual é o objetivo dele? Vocês sabem? Então, vamos ver. Olha lá. Você conhece o jogo da trilha? É um jogo bem legal, onde os participantes vão avançando as casas em ordem crescente, com o objetivo de alcançar o final. O Pró, não entendi o que é ordem crescente. É quando nós começamos do número menor e vamos avançando até o número maior. Então, observe aqui essa trilha. Ela começa ali, olha, do número zero, e aí ela vai, que é o menor número, né? Aqui no caso dessa trilha. E aí ela vai crescendo para o número maior até ali o número 30, certo? Em algumas trilhas pode acontecer de a gente não encontrar essa trilha começando com o número zero. Em alguns casos, essa trilha pode começar já direto do número um. E aí as pessoas que estão jogando ali vão sair, né? Da saída, que pode ser casa, enfim, depende do objetivo do jogo, para onde você vai. E aí vai crescendo até chegar lá no final, certo? Olha aqui. Eu trouxe uma outra trilha para vocês perceberem a diferença. As trilhas, elas podem ter quantidades variadas de casas e algumas regras, certo? Então, antes da gente começar a falar das regras que estão nesse tabuleiro, vamos falar das regras de uma maneira geral. O jogo da trilha, para jogarmos, a gente precisa pelo menos de mais uma pessoa para jogar com a gente. É um jogo que não dá para a gente jogar sozinho, né? Até porque senão não vai ter graça. Porque a graça é a gente ir tentando avançar a casa lá, junto com a pessoa, para ver quem chega primeiro, não é verdade? Então, geralmente o jogo da trilha já vem com os piões coloridos, né? É uma peça que nós chamamos de pião. São piões com cores diferentes. E aí cada jogador pega o pião da cor que mais gosta. O jogo da trilha também vem com um dado. Nós conseguimos avançar no tabuleiro jogando o dado. Então, nós vamos jogar o dado e vamos ver qual número tiramos. O dado, ele sempre vai vir numerado de 1 até 6, certo? Então, o máximo de casas que nós conseguimos alcançar jogando o dado é o número 6. Então, nós jogamos o dado, aí vamos ver qual número tiramos e aí nós contamos e caímos lá na casinha. As casas geralmente vêm representadas com números, certo? Como é o caso da primeira trilha aqui. Olha que eu mostrei para vocês essa trilha. Ela veio com os números marcando ali as casinhas, tá bom? E aí é só você ir contando, avançando as casas, tá? E a gente não pode voltar para trás, não. Aí vai depender do que acontecer aqui no tabuleiro. Olha só, essa trilha, ela tem ali algumas prendas, né? Algumas provas ali que vocês vão precisar pagar. Quem estiver jogando essa trilha vai precisar pagar, a depender da casa que vai cair. Então, você pode voltar ou avançar ou até mesmo ficar sem jogar. Olha só, vou colocar ela aqui em um tamanho maior, ó. Então, para vocês conseguirem visualizar essa trilha, ela tem uma temática, né? Um tema que é falando sobre coronavírus, prevenção e tal. Então, o que é que... como é que começa? O início aqui, olha lá. Ao invés de ter o número 1, o início tem aqui a casa. E tem escrito quarentena, fique uma rodada sem jogar. Qual o próprio... o que é que colocaram a casa aí? Bom, uma das formas de prevenção do coronavírus é o quê? A gente evitar aglomeração e ficar em casa. Não tem um lugar mais seguro do que a nossa casa, não é verdade? E também as pessoas que adoecem, que não precisam ficar internadas no hospital, elas ficam cumprindo esse período chamado período de quarentena em casa, que é o período que elas vão se curar, não é verdade? Aí o jogo começa aqui, o participante vai jogar o dado e vai ver qual número tirou. E aí, olha lá, as casinhas coloridas são pontinhos de parada. Então, por exemplo, tá aqui, tirou o número 1, avança para o verde, certo? Mas tem casas aqui, olha só, essa casa aqui, ó, lavou as mãos, avance duas casas. Ou seja, se eu cair nessa casa, eu tenho o direito de avançar mais duas casas. O vovó saiu de casa, volte cinco casas. Então, olha lá, uma trilha, onde tem aqui, ó, uma prova aqui, onde você pode voltar. As trilhas, elas sempre vão avançando para frente, mas podem ter casinhas aqui, olha. Que se você cai, você precisa voltar, certo? E aí a trilha aqui vai avançando, ó. Essa casinha aqui já indica se você caiu aqui, quem cai aqui se contaminou com o vírus. Aí tem que voltar para casa para ficar de quarentena, certo? E aí tem outras situações aqui, a família está toda em casa, pode avançar, certo? Aqui, ó, ventilou o ambiente. A gente sabe que durante a pandemia tem que abrir as janelas, ventilar o máximo possível o ambiente. Aqui, usou lenço para espirrar, para tossir, certo? Compartilhou o mesmo copo. Nós sabemos que não podemos compartilhar objetos pessoais, então vai precisar voltar, enfim. E aí tem várias situações aqui nessa trilha. Mas o importante que eu quero que vocês percebam é, na trilha nós vamos jogando o dado para avançar para frente, certo? Olha lá, para chegar aqui na chegada. Mas, a depender da casa da trilha que você estiver jogando, da casa que você cair, pode acontecer dele mandar você voltar para trás, porque você caiu numa casa que não poderia ter caído. Existem também trilhas que mandam você ficar uma rodada sem jogar, certo? Pode acontecer. Aí depende muito de jogo para jogo, de trilha para trilha, tá bom? Agora, nós vamos falar um pouco sobre a ordem dos números. Vocês viram que as casas da trilha são representadas por números. Esses números vão aparecendo ali para você ir avançando, e também no dado, conforme você vai jogando o dado. Então, eu trouxe aqui, essa é a tabela numérica do 0 ao 50, tá bom? Então, olha só, vamos analisar essa tabela, como vocês podem ver. Começa em 0, termina em 50, e ela vai na ordem também crescente, que é isso, do número menor para o número maior. O número menor é o 0 e o número maior é o 50, tá bom? Então, olha lá, outra situação que nós podemos analisar nessa mesma tabela é a questão dos números pares. Então, o que é um número par? E por que eu tenho que entender o que é par? Qual número é par, qual número não é par? Eu já vi em várias brincadeiras no horário do recreio, crianças brincando, tem várias brincadeiras que eles precisam definir a ordem, quem é que vai primeiro, por exemplo, pula a corda, quem é que vai rodar, quem é que vai pular primeiro, e aí, às vezes, quando mais de duas, três crianças querem jogar primeiro, aí o que é que faz? Vai definir, vai usar um jogo que é o pau ou ímpar para ver quem vai começar primeiro. Então, aí as crianças lá colocam os números no dedo, escolhe quem é par, quem é ímpar e joga. E aí o número que cai, a gente vê se é pau ou ímpar e vê quem é que vai começar. Mas se você não souber qual número é par e qual número é ímpar, como é que você vai saber quem ganhou? Já imaginou você estar lá no recreio, querendo brincar, e aí você escolhe, eu sou pai, seu coleguinha, eu sou ímpar, aí joga o número e depois vocês não sabem quem é o pai e quem é o ímpar? Como é que você vai saber quem ganhou? Então, olha lá, para facilitar a vida de vocês, para ajudar, olha que a Pro trouxe a tabela, já mostrando do zero até o 50, quem é par e quem é ímpar. Para descobrir quem é par, eu também preciso entender o que é um número par. Pro, o que é um número par? Imaginem lá, vocês lembram que antes da pandemia, que agora a gente não está podendo fazer festa, mas antes da pandemia nós tínhamos nossas festinhas de São João na escola e a Pro falava assim, olha lá, a gente vai dançar quadrilha, formem os pares. Quando a gente fala assim, formem os pares, significa o quê? Que a gente vai ficar ali junto com outra pessoa, são duas pessoas ali juntas, não é verdade? Os números pares são aqueles que nós conseguimos formar par. Então, por exemplo, olha aqui o número 2, o número 2 que está aqui na tabela, ele é um número par, certo? Então, olha lá, o 2, eu consigo formar o par? Um dedo, dois dedos, eu consigo formar um par. É a mesma coisa da festinha de São João, eu consigo formar um par, certo? Então, o número par são aqueles que eu consigo juntar, formar pares. Certo? Agora, observem, os números pares são todos que estão de vermelho. Então, ó, os números que terminam aqui em 0, em 2, em 4, em 6, em 8. Ok? Segundo ano. Olha lá. Agora, os números ímpares ou pró. E o que é um número ímpar? Imaginem lá a mesma situação da pró que está formando os pares para dançar quadrilha no São João e tem três crianças, ó. Tem três crianças. Aí, o que vai acontecer? A propede forma aí os pares. Aí, duas crianças, ó, vão se juntar, formar par e uma criança vai ficar sem par. Então, aqui, ó, como essa criança não conseguiu formar par com ninguém, eu digo, então, que esse número, ó, é um número ímpar. Não formou par, certo? Pronto. E quais são esses números pares? Olha lá. Estão todos pintadinhos de vermelho na nossa tabela. São os números que terminam, ó, em 1, em 3, em 5, em 7 e em 9. Tá bom? Agora, olha lá. Observem também na nossa tabela os números que começam, né, com o número 1. Então, olha lá. Observem que, considerando aqui a nossa linha, ó, a gente tem o número 1 e a gente tem essa linha aqui onde todos estão, ó, de vermelhinho. Então, nessa linha aqui, todos os números começam em 1. Então, olha lá. O 10, que é o 1 e o 0. O 11, que é o 10 e o 1. O 12, que é o 10 e o 2. E aí, vai lá até o 19. Aí, pró, quando eu chego aqui no 19, eu encerrei, tá vendo? Esses números que começam com 1. Quando eu cheguei aqui no 19, aí eu vou para os números que começam com 2. Então, olha lá. É a mesma situação. Ó, o segundo ano, os números que começam em 2. E aí, eu só vou, ó, o 20, tá vendo? Que é o 20 mais o 0. O 21, que é o 20 mais o 1. E aí, vai lá até o 29, certo? Aí, quando chega no 29, eu sei que acabou essa família aqui que começa com 2. Eu vou para a família que começa com 3. Olha lá. A família que começa com o número 3. Então, eu tenho aqui, ó, o 30, que é o 30 mais o 0. O 31, que é o 30 mais o 1. O 32, que é o 30 mais o 2. E aí, ó, o segundo ano lá até o 39. Aí, pró, quando chega aqui no 39, eu sei que já acabou. Eu vou para uma nova família. Que é a família dos números que começam com 4. Olha lá. Que é o 40, a família começa aqui, a família do 40, certo? Que é o 40 mais o 0, 40. 40 mais o 1, 41. E olha, assim vai até o 49. E aí, por último, hoje, como nós estamos estudando até o 50, vem a família, né, que começa com 5, que é a família do 50, certo? Observem também nessa tabela que os números que terminam em 0, ó, ficam todos um embaixo do outro, juntinho. Os números que terminam em 1 também, ó, tudo juntinho. Os que terminam em 2, os que terminam em 3, um embaixo do outro, os que terminam em 4, um embaixo do outro, os que terminam em 5, um embaixo do outro, em 6, em 7, em 8, em 9, certo? E aí vai. Então, vamos lá. Agora nós vamos ver alguns probleminhas relacionados ao jogo da trilha, certo? Vamos lá? Segundo ano, lembrando sempre, ó, colocar uma garrafinha de água de junto, porque às vezes a gente está estudando, principalmente quando a gente está falando, precisa se hidratar, certo? Ó, a garrafinha d'água sempre do lado. Então, vamos lá? Ó, probleminha envolvendo lá o jogo da trilha. Lucas e Larissa estão jogando trilha. Lucas está na casa 13, então, ó, olha aqui a casa 13 de Lucas. E Larissa está lá na casa 18, então Larissa, nesse momento, está mais à frente, está ganhando o jogo, certo? Quantas casas Larissa está na frente de Lucas? Então, vamos lá. Se Lucas está na casa 13 e Larissa está na casa 18, a gente agora precisa contar quantas casas tem na frente, né? Larissa está na frente de Lucas. Eu posso contar aqui mesmo, né? Vamos contar, aí a gente conta. Se Lucas está aqui, a gente conta da casa da frente, certo? 14, 15, 16, 17, 18. Vamos ver aqui? Olha lá. 14, 15, 16, 17, 18. Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas, certo? Olha lá. Mais um probleminha com a nossa trilha. Jean e Beatriz estão jogando trilha. Jean está na casa 20. Olha lá. A casa 20 é essa casa aqui, ó. Ele jogou o dado e tirou o número 6. Tirou o maior número que tem no dado, né? Tirou o número 6. Então, ele vai para qual casa ele vai? Qual o número da casa que ele caiu? Ele está aqui no 20. Ele jogou o dado. Ele tirou o número 6. Então, ele vai avançar 6 casas. Eu posso contar aqui na própria trilha. Então, eu começo sempre a contar. Se eu estou na casa 20, eu sempre começo a contar da próxima casa, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver lá? Aí a gente começa aqui, ó. Contou. Casa 21, 22, 23, 24, 25, 26. Certinho? Agora só é contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, Jean foi, avançou agora para a casa 26, certo? Olha lá. Rodrigo e Lara estão jogando trilha. Lara está na casa 37. Qual o número? Ela precisa tirar para ganhar o jogo. Então, ela está lá na casa 37. E aí, ela jogou. Ela quer saber quantas casas eu preciso aqui avançar. O Pro, ela precisa avançar quantas casas para ganhar. Então, essa trilha vai até o número 40. Olha lá. Ela vai até o número 40. E depois do 40, vem a chegada. O Pro, se eu chegar no 40 aqui, eu ganhei? Não. Você só ganha se você chegar aqui na chegada. Você tem que sair do número 40, certo? Então, nós precisamos contar aqui. Se ela está no 37, precisamos contar do 38, que é a próxima casa. Lembra que eu disse na trilha, quando nós jogamos, nós sempre contamos da próxima casa, certo? Então, eu conto lá do 38 até a chegada. Então, eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ela tem que tirar qual número? 4. Vamos ver? Olha lá, eu conto a casa 38, a 39, a 40 e a chegada. Ó, 1, 2, 3, 4. O Pro, olha lá, número 4. O Pro, e se ela tirar o número 3? Ela não ganha, não? Ela não ganha. Ela fica perto de ganhar, mas ela não ganha. Por quê? Olha só o que vai acontecer. Se ela tirar o número 3 no dado, ó, aí ela vai contar aqui, ó. 1, 2, 3. Ela caiu na casa 40. E a casa 40 não ganha o jogo. Fica perto de ganhar, mas não ganha, certo? E, ó, olha lá. Pedro e Júlia estão jogando trilha. Júlia jogou o dado e caiu na casa 31. Ó, Júlia está nessa casa. Porém, quem cai nesta casa deve voltar três casas. Ó, essa trilha aqui tem uma temática que é do folclore. Ela tem algumas figuras folclóricas. Ó, sereia, só se pererê, mula sem cabeça. E aí ele fala, quem cai na casa 31, ó, vamos ouvir o canto da sereia, volte três casas. Então, quem cai na casa 31, como Júlia caiu, precisa voltar três casas. Em qual casa ela caiu quando ela voltou? Quando ela voltou essas três casas. E aí ela foi para onde? Então, como é que a gente vai fazer, Pro? Eu começo a contar também para trás. Do mesmo jeito, eu conto a casa anterior aqui, ó. Um, dois, três. Vamos ver? Olha lá. Aqui, ó. Trinta, vinte e nove, vinte e oito. Aqui, ó. Um, dois, três. Ó, um, dois, três. Então, Júlia caiu na casa vinte e oito. Certo? Segundo ano foi um momento de muita aprendizagem, não foi? Eu espero que vocês tenham gostado muito, que vocês tenham aproveitado bastante, tá bom? E qualquer dúvida, vocês já sabem, sempre está anotando no caderno para perguntar ao professor. Tá bom? Beijo, tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.